Legal também, achamos em Minas. Vamos conhecer agora o caminho do artesanato em São Lourenço, no sul do estado. Além de oferecer obras de arte aos visitantes, o espaço também faz bem, viu? As 20 artesãs que tem mais de 60 anos de idade. Olha que legal! É uma terapia também pra elas, né? E uma coisa muito legal pra gente ver e comprar. Balança aí. O Achamos em Minas de hoje vai conhecer um cantinho muito especial do sul de Minas. Um lugar onde a gente pode caminhar entre as nossas tradições, criatividade, pela nossa mineiridade. Hoje nós vamos conhecer o caminho do artesanato de São Lourenço. Vamos lá, Caminho? E agora a gente vai conhecer, então, a idealizadora do caminho do artesanato, a Flora, né? Tá boa, Flora? Oi, senhora. Tudo jóia? Tudo bom. Aqui, entrar aqui no caminho parece que a gente tá entrando em outro universo, né? É. A ideia é essa, né? Parece Shangri-La, né? Você passa por um túnel e de repente você chega num lugar encantado. E é isso que as pessoas sentem, né? Os visitantes, né? As crianças, os adores. Outros, os homens, porque tem muita planta, muita árvore. Então, eles vêm e eles falam, mas, meu Deus, eu venho a São Lourenço há tantos anos. Eu venho no mercado e nunca tinha visto isso. Como? Que pode um lugar assim? Pois é. Poder pode, né? E é realmente, porque o objetivo é esse. É surpreender e encantar a pessoa que visita, né? Então, agora vamos contar a história, né? Como é que começou? De onde que veio essa sua ideia de fazer o caminho do artesanato? É. O nome caminho é porque era um caminho. Era um roteiro onde o turista chegava até na casa do artesão, visitava e comprava. Com o passar dos anos, nós resolvemos colocar um ponto de venda, né? Onde estariam todos os produtos juntos. E acabamos construindo essa casa daqui. Então, aqui, Luciana, é a sala do Papai Noel, né? Esse Papai Noel, ele fica aqui o ano inteiro sentadinho esperando o visitante. O ano inteiro aqui tem decoração de Natal. Ah, que legal! É muito legal. Tudo aqui é feito por vocês? Tudo é feito por nós, pelo nosso grupo, né? Cada artesão tem uma especialidade e nós também é que atendemos aqui as pessoas, né? Nos plantões. Cada dia que você chegar aqui, você vai encontrar uma. Legal! E são quantas artesãs no total? No total são uns 20 artesãos, mais ou menos. É bastante? É bastante, é bastante. E o nosso grupo é de meninas, como eu costumo dizer, né? Não tem ninguém com menos de 60 anos. Então, é tudo menina que tem o caminho do artesanato como um lazer, né? Tem uma que diz assim, em vez de gastar com terapia, eu faço artesanato e me reúno, né? Isso é muito gostoso, né? Cria um vínculo de amizade entre as pessoas. E uma se preocupa com a outra, às vezes uma está com algum probleminha na família ou de saúde, aí a gente fica, ah, meu Deus, fulana, vamos torcer para dar tudo certo. Teve uma que fez uma cirurgia agora há pouco tempo, todo mundo torcendo. Então, isso é bem interessante, né? Então, vamos dar agora uma volta aqui pelo caminho? Vamos, vamos. Então, aí você vai ver que realmente isso daqui não é uma loja, é uma casa. Aliás, foi construída assim, com esse intuito de ser uma casa mineira, né? E aí a gente brinca ali, a sala do Papai Noel, aqui a oficina dos duendes, onde tem o tear, ali a cozinha da Mamãe Noel, o coração da casa, onde acontecem as reuniões, né? E é um centro cultural também. Agora eu quero te apresentar a Eli, que é uma artesã que faz um trabalho muito delicado, muito bonito. Você vai ver, bem diferente o que ela faz. Então, vamos lá conhecer a Eli. A gente vem agora conhecer um pouquinho do seu trabalho, então. Então, eu trabalho com juta, porque eu adoro, eu não sei fazer bordados. E eu achei legal esse bordadinho de juta, que é bem simples, né? É um jeitinho que eu gosto, adoro fazer. E aí eu conheci a Flora, conheci o pessoal todo, e cada um fazia uma coisa. Eu falo, ah, vou fazer bordadinho de juta também, e o que eu faço? Meus bordadinhos de juta, que são esses que estão aqui. Legal. O artesão já começa, de criancinha já começa, com roupinha de boneca, quando é menino é com dobradinha, fazer carrinhos, e o artesanato nasce dentro da gente. Então, a gente tem que ter sensibilidade para acontecer, porque eu acho que o artesão, ele é um artista. Sim. Não é? Um artesão especial, né? Porque é um artista. Então, somos todos artistas aqui. Tá perto, é? Tá bom? Aqui o tear, além de fazer peças com fios diferenciados, ele também pode ser tecido o barbante com plástico de mercado. Então, isso aqui é um resgate, que eu corto como se fosse a rabiola de pipa, e aí eu teço com barbante e fica um tecido. Além de ser muito resistente, fica bem legal. O tear é o seguinte, é um resgate que deve ter sido de meus avós, mas eu aprendi faz mais ou menos uns 15, 16 anos. E é um resgate, assim, muito interessante, porque tudo começou o tecido com tear, né? Então, eu faço muita questão de preservar isso, porque você imagina que com os fios você pode fazer qualquer vestuário, né? E aí pode fazer toalhas, cachecóis, tudo, enfim, com o tear. E o que eu imagino é que isso aqui deve chamar a atenção de todo mundo que vem aqui na casa, né? Com certeza, com certeza. E são peças únicas, né? Porque industrializado é fácil. Agora, essa é uma peça que demora, mas quando você adquire e usa, fala, Puxa, isso aqui, quanto tempo que o artesão gastou para poder fazer essa peça. É uma peça única que sai. É bom porque a gente distrai, que aposentam ficar em casa. Nossa vida, parece que não passa aí, pelo menos aqui, a gente distrai. É muito gostoso. Você gosta, né? Ah, eu gosto. Trabalho com pintura Bauer e meu carro-chefe é o latão e reciclado. Trabalho também com caixinhas, aí não é reciclado, aí eu tenho que comprar mesmo. E já faz bem uns, mais de, acho que uns 15, 16 anos que eu trabalho com isso, junto com a Flora. Ai, bacana. Nós começamos praticamente juntas, eu sou a segunda da turma. Sou a segunda da turma. E, para mim, isso aqui é uma terapia, é um prazer. Não precisa ir no médico. Não é? Não precisa ir no médico, porque aqui a gente faz a nossa terapia. Eu já fiz um livro de curiosidades sobre Minas Gerais, né? Sobre esses caminhos. Já fiz um livro contando toda a história. E foi assim que eu entrei para o caminho do artesanato. Sou apaixonada pela minha estrada real. Já criei várias outras, além de mapa, outras coisas. E apaixonei também pelo caminho do artesanato, que, como reforçando o que a Alcione falou, nós somos um grupo muito bom, muito amigo, e é a nossa terapia. Eu faço guirlanda de Natal e sem ser de Natal, porque guirlanda dá as boas-vindas a quem chega na casa da gente. A gente não sabe disso. É, a gente sempre liga ao Natal, né? O Natal, mas não é. Ela é uma coisa que está recebendo a pessoa. Então, eu gosto muito de fazer as guirlandas. E os cadernos com as árvores que são nativas do Brasil e que tem em Minas Gerais e que tem em São Lourenço. Então, gente, agora para encerrar, vamos encerrar na cozinha, né? Que não tem nada mais mineiro. E, como você disse, a gente tem que se sentir em casa aqui. Exatamente, exatamente. E a cozinha é o coração da casa, né? E as pessoas gostam demais. Então, aqui realmente é uma casa mineira, né? Com carregada de história e com as artesãs que estão sempre dispostas a conversar, falar do seu produto e atender com carinho, né? Legal demais, olha, adorei, viu? E aqui realmente a gente se sente em casa. Obrigadão, que dá um abraço. Muito bom receber você. Foi bom demais. E olha, gente, esse é um pedacinho de São Lourenço que vale a pena conhecer, viu? Até o próximo Achamos em Minas.